O Alivete Comunitário do Arneles, presente em mais um evento aqui no Salão de Feste da Alegria do Estica com a volta do Bloco da Espiranha, com a volta do Bloco da Espiranha, iniciando hoje o ensaio, olha aí que novidade, segurança total, apesar que eu sou contra, eu gosto do Bloco da Alegria do Estica. A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha! A volta do Bloco da Espiranha! A bateria do Acataz, a turma, olha aí que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! A volta do Bloco da Espiranha, que o Socorro! Música Música Música